O que é a falta de conscientização da sociedade quanto ao estresse dos recursos hídricos? Pensei muito para responder essa pergunta e o principal problema é a falta de conscientização da sociedade quanto ao estresse dos recursos hídricos. Não há esse entendimento. Por consequência, nós temos o problema de saúde, nós temos o problema de destruição das águas, uma série de coisas. Tudo passa pela questão da conscientização, que vai sim dar condições de se criar um modelo de gestão dos recursos hídricos na natureza, que estão aí e que não são bem utilizados. Cada vez mais nós estamos com uma condição de criticidade a ser enfrentada.